Olá, boa tarde. 41 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Polícia Federal desde o início da manhã em dois estados e no Distrito Federal. A operação é para desarticular organizações criminosas que podem ter causado prejuízo de bilhões de reais à Receita Federal. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Além do Distrito Federal, a operação acontece em São Paulo e também no Ceará. A Polícia Federal investiga a quadrilha desde 2013, onde servidores manipulavam o resultado de julgamento de tributos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Eles corrompiam conselheiros para tentar diminuir ou até anular multas aplicadas pela Receita Federal. A Polícia Federal já confirmou um prejuízo de quase 6 bilhões de reais e os envolvidos vão responder pelos crimes de tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, entre outros. É com você, Erika. Obrigada, Carolina.